Meus campeões, vamos entrar no cérebro do automobilismo, no núcleo da inteligência. Assim como o sangue acelera em nossas veias, nós vamos acelerar as informações das competições automobilísticas até chegar ao coração das informações, no Racing Control. Vamos lá? Pedindo licença aqui, chegando justamente onde a gente falou, no cérebro do nosso automobilismo. Mirney, tudo bem? Tudo bom, meu campeão? Tá bom, querido? Bem, graças a Deus. Dá licença, a gente está chegando no teu QG aqui. Fica à vontade aqui, é o nosso escritório do fim de semana. Aqui onde a brincadeira acontece. É, aqui a gente tem controle da prova, efetivamente a direção de prova, resgate, parte médica, sinalização, pessoal de tecnologia que dá todo o suporte. Nessa tela a gente tem projetado as duas câmeras com controle remoto, a gente consegue cobrir quase 100% do autódromo. Aqui o multiview da geradora de imagens que gera para a televisão, para bandeirantes, né? Ali o PGM, que é a parte saindo para o satélite, nas laterais nós temos as cronometragens, também GPS e tal, a gente muda. E com isso nós vamos administrando aqui todos os momentos e tal, com a maior segurança possível. Mas como é que funciona esse QG? Isso é exclusivo, né? Sim, isso é um investimento que a Vicar fez, né? Então, as categorias do grupo Vicar, ou seja, Stock Pro, Stock Series, F4, HB20 e o turismo nacional, sempre tem a utilização da carreta, esse control. E aqui onde fica a direção de prova. Exatamente. Nessa é a parte do meio da carreta, né? Temos os comissários na entrada lá de esquerda, aqui a direção e à direita a cronometragem. Boa. E se der um probleminha em determinado trecho da pista? Bom, vamos imaginar que seja aqui na curva 9. Cris, por gentileza, joga um zoom lá na 9, na placa de 50, lá que seja. Perto do posto de sinalização lá, ó. Olha, ah, você tem... Ó, aí a gente vai lá, né? Cara, a lente tá molhada, né? A gente pode dar um zoom, digamos que a gente tem um carro parado nessa região, tá aí, posso aproximar e tal. Ó, consigo ler o que tá escrito no macacão do piloto. Boa. Vai justamente lá na mente deles. Exato. Aí eu permaneço aí fazendo o trabalho, vendo as situações. Com o safety car, a coisa continua acontecendo, né? Sem as ultrapassagens, fica neutralizado. Porém, eu tenho uma visão perfeita e periférica daquele momento onde eu preciso resolver. Inclusive, se eu tenho que limpar alguma coisa, se tem alguma questão de óleo, eu consigo eu mesmo enxergar já, em função desse recurso. Não preciso mais esperar nem informação do posto, nem do próprio resgate. Eventualmente, quando tiver uma mancha maior, me chama a atenção, eu vou lá, eu consigo identificar. E já providencio pra que seja limpo e tal. Isso adianta todo o processo e mantém a segurança, tá? É, num tom sempre baixo, porque a gente não tem o famoso barulho, que na torre sempre incomodava, né? Então, aqui é muito melhor, mais tranquilo. A gente tem um foco melhor e consegue desenvolver melhor. Além dessas garantias do trabalho de vocês com qualidade, também permite que o piloto tenha respaldo, né? Porque ele sabe que o que realmente vai ser definido é o correto. É, exatamente. Quanto mais recurso, mais possibilidade de avaliação, todo mundo que tá envolvido fica se sentindo mais seguro, obviamente, né? Quem trabalha, o piloto, a equipe, enfim, todos ficam com uma sensação de segurança maior. Essa que é a grande verdade. Muito bom, muito bom. Eu sei que já estão praticamente largando a prova, é isso? Vamos de novo, vamos de novo em seguida. Também, assim. Boa, parabéns, sucesso. A gente vai ficar por aqui dando uma bisbilhotada, pode ser? Muito obrigado e parabéns é pra você mesmo, pelo apoio que você dá. Muito obrigado, Mércio, de coração. Curtiram aí esta matéria sobre como é o trabalho da direção de prova nas competições do nosso automobilismo? Pois esta e muitas outras, vocês podem acompanhar em nossos canais no YouTube. Vá lá, faça a sua inscrição. Bande Motores e também no canal Olá Campeões!